Sonho, é só um sonho, até que você tem energia para realizar. Por isso, Minas tem 7 milhões de pessoas beneficiadas pela Tarifa Popular de Energia, o maior número do país. É o lugar que realiza o maior programa de modernização da rede elétrica no Brasil, que leva a eficiência energética aos lares mais modestos, com a troca de geladeiras, chuveiros e lâmpadas por outros mais modernos e econômicos, e que, com a parceria da CEMIG e do Governo de Minas, ilumina centenas de campos de futebol amador, levando lazer e segurança para comunidades carentes. Porque sonhos precisam de energia para virar realidade. CEMIG. Há 60 anos ao lado dos mineiros. Governo de Minas.